A ginástica artística é um esporte que consiste em exercícios de agilidade, força, elasticidade e também elegância. Embora seja considerado um esporte feminino, ele também é recomendado para o público masculino. Em Pato Branco, em um projeto social de ginástica artística, mais de 70 meninos entre 5 e 12 anos participam dos treinos realizados de segunda a sexta-feira, manhã e tarde. No começo, para eles foi um susto, porque todo mundo é acostumado com muitas brincadeiras, mas a parte técnica específica, que é a acrobática do Estrelinha, Ponte, eles não tinham essa vivência. Alguns já vêm de berço, que a gente vê que tem aquela performance para ir para frente. Os outros a gente está desenvolvendo. Então, primeiramente, a gente está em um mês já fazendo esse projeto, a gente já notou uma grande evolução neles. Então a gente pensa que daqui a um ano, dois anos, já está colhendo fruto. O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de Pato Branco, através da Secretaria de Esporte e Lazer, e uma parceria com o Instituto Teófilo Petrikoski Unidep. Para os pais interessados em matricular seus filhos no projeto, ainda há algumas vagas, e são totalmente gratuitas. A gente ainda tem algumas poucas vagas, restam poucas vagas. A gente destinou bastante vaga para as escolas municipais, nesse primeiro momento, para a Zona Sul. Aqui a gente recebe alguns alunos particulares também, então existem ainda algumas vagas. A gente deve fechar em torno de 100 a 120 alunos. Hoje a gente tem um pouco mais de 70, mas deve fechar nos próximos dias. Então, se correr, dá tempo ainda. Mais informações podem ser obtidas através da Secretaria de Esporte e Lazer ou pelo telefone 463220-687. E aí E aí E aí